É rapaziada, e fomos pessimamente surpreendidos e o Felipe Franco acabou conquistando esse que muito provavelmente é o pior resultado da sua carreira em competições profissionais, cara. Como é que pode? O que aconteceu? O que faltou que o resultado foi tão ruim, cara? Nunca, nem nos piores sonhos, eu acredito que eu ou mesmo vocês imaginariam que o Franco ficaria fora do top 10. Mas fora do top 10, cara, a gente não tá falando de top 1, 2, 3, 4, não, ele ficou fora do top 10 do Portugal Pro, rapaziada. Vamos embora nesse vídeo tentar entender o que aconteceu e principalmente esse vídeo vai dar um choque de realidade em vocês, assim como deu em mim, de que, cara, a gente gosta do Franco por toda a história que ele tem, é um cheipasso bonito e pá, mas, véi, quando a gente olha para os caras que estão conquistando grandes resultados, a gente olha para o Felipe Franco e essa vontade dele de ir para o Olímpia e pensa, cara, se pá, se for para o Olímpia, a coisa vai ser ruim como foi em Portugal. Vocês vão ver o choque de realidade que vocês vão tomar com algumas coisas que eu tenho para mostrar e para falar para vocês na sequência desse vídeo, beleza, galera? Mas antes, esmaga aquele gostei aí, que é importante demais, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá aquela moral para mim, bora simbora bater 80 mil aqui no YouTube e lembre-se sempre que o cupom IK é o melhor cupom que há, o mais fácil de usar, rapaziada, cupom IK disponível na Growth, na Meet, vocês ganham os melhores descontos, fortalece aí com o IGAM, manda aquela sinalização para a empresa de que o IGAM faz um bom trabalho, vocês curtem aí todo esse conteúdo que eu estou sempre trazendo para vocês, continuem usando e indicando o cupom IK, o mais fácil de usar, tá, galera? Valeu demais a todo mundo que está junto aí e vamos embora para o choque. Como diz o próprio Franco, né? Vamos para o choque, Bradox e, cara, eu vou falar para vocês que eu acordei bem cedo, velho. O show, ele começou por volta de 4h30 da manhã, ontem a gente já viu o fiasco que foi a seleção brasileira, né? Fiquei acordado até mais de meia-noite, putaço com o que a seleção brasileira protagonizou ontem e acordei cedinho hoje para assistir o Franco, né, velho? Porque, tipo, porra, o show vai abrir pela mesa, a gente já vai abrir com título, provavelmente, o caramba. E, cara, quando a arbitragem chamou o primeiro confronto, velho, composto por oito atletas, cara, meu peito apertou, que deu vontade de eu ir dormir, cara. Deu vontade de eu ir dormir. Eu vi um pouquinho da 212 depois, ó, e meti o pé para ir dormir, cara, de tão chateado, tão amargurado que eu fiquei, velho. Cara, não tem como você olhar isso aqui e você pensar que isso é real, velho. É impressionante aí o péssimo resultado que o Franco conquistou. Mas agora a gente vai tentar entender, né, o que é que faltou para o homem aí para que esse resultado tivesse, pô, tivesse sido um pouco melhor, né? Primeiro a gente tem aqui algumas imagens com um pouco melhor de qualidade aí do nosso mano Franco. E a gente percebe que o primeiro detalhe é a mesma bermuda, né? O Franco não se adequou ao padrão novo de bermuda, preferiu por usar a bermuda um pouco mais baixa. Não sei o porquê, o Franco tem uma perna boa. Se ele tivesse erguido um pouco mais aqui, eu acho que até encaixaria melhor. E, cara, isso aí não faz diferença às vezes, né? Mas eu acho que o físico com a bermuda mais alta fica mais apresentável, ainda mais para um cara que sempre treinou bem perna e pá, como que foi o Franco, tá? O segundo ponto aqui é com relação à pose, cara. O Felipe Franco, infelizmente, aqui a gente não tem um vídeo dos confrontos, né? Mas, infelizmente, o Franco apresentou aquele problema de arma-desarma, arma-desarma pose, rapaziada. Ele armava, desarmava, armava, desarmava. E o pior, ele testou umas variações ali das poses que não eram tanto quanto boas, tá ligado? Então, assim, essa inconsistência na pose sempre foi um problema do Felipe Franco e continuou sendo um problema para esse Portugal Pro. Terceiro ponto, cara, eu senti que o Franco não estava tão pleno quanto a gente já viu ele anteriormente. Ou seja, ele não estava tão cheio, explodindo, né? Talvez isso seja o fato de ele ter apostado numa main physique mais slim, visto que essa parece ser a sinalização da nova main physique. Tem um outro detalhe também, ele ainda não revelou o coach. Provavelmente isso foi uma, digamos que uma estratégia conversada com o seu coach, né? E aí o coach escolheu por entrar um pouco mais slim, tinha aquela relação de peso, não sei se vocês sabem, mas o Franco mediu 1,80m, para essa altura ele podia pesar 98. Só que ele estava com medo de não atingir essa altura e fazer o papelão que o Stefano Matala fez. E o que é que ele fez? Ele fez o certo, fez o seguro, baixou um pouco mais o peso e chegou na categoria de peso abaixo. Mesmo a altura dele dando tudo certo lá, ele pesou ali, pá, mas se tivesse dado merda ele já estava pronto também com o peso da altura anterior. Então esse foi um ponto super positivo para o Franco. E eu acho que isso cobrou, velho. Dá para acreditar que o Franco, 1,80m, teve que bater ali cerca de 94kg? Provavelmente ele realmente deu aquela puxada para além, né? E a gente sabe que quando essa puxada para além acontece, é muito difícil de você voltar e encher, encher tanto. E é por isso, inclusive, que se tem uma dúvida sobre o Stefano Matala. Então, de frente foi isso, ainda assim é uma linha bonita, o abdômen é simétrico e pá. Mas, cara, de costas a gente viu, né? Que realmente, cara, apesar dos vídeos e pá parecerem estar um pouco melhor e realmente estar um pouco melhor, cara, quando a gente olha lá para cima, principalmente para o cara que venceu, é uma diferença muito grande, circunstancial. Enorme, cara, a diferença de dorsal. O Franco tem aqui uma baita largura, a dorsal dele tem um formato bonito. Mas, cara, em relação à espessura e densidade de costas, o Franco passa muito, muito longe, velho. Tinha uma câmera lateral que mostrava a dorsal do Franco, que você olhava assim e você dizia, porra, é isso, né? É isso. A gente olha aqui o line-up de frente, ó, porra, de frente ninguém assusta o Franco, né? Acho que os físicos mais bonitos de frente, que a gente podia considerar entre todos esses que a gente está vendo aqui, é o do Franco, do Guilherme e do Alberto, o desse menino aqui, ó, é bem, bem legal também. Agora, de costas, cara, olha aqui o cara que venceu, olha esse maluco aqui, olha esses caras da primeira chamada. Com exceção aqui, o Guilherme e o Alberto e esse maluco aqui, todos os demais têm muito mais dorsal que o Franco, né? Tem aquela camada de carne muito grande e o Franco acabou ficando nem no centro da segunda chamada, cara. Isso que foi pior. Quando ele chegou para a segunda chamada assim no centro, porra, até me animei, né? Eu digo, olha, vamos com calma. A gente lembra do Edivan, que foi subindo, 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 mas, cara, as primeiras modificações, quando o Franco estava confrontando, foi tirar ele para a extremidade do confronto. Ou seja, quanto mais distante da extremidade do confronto você está, mais distante das primeiras posições você se encontra. Então, foi muito complicado, cara. O Franco realmente tomou um apavoro de costas aí, de todo mundo, praticamente. Sem dúvidas, esse, para mim, foi o grande ponto, porque, como eu falei, de frente, apesar de eu ainda não considerar o melhor Franco que a gente viu, é uma linha muito agradável, tem ótimas proporções, os formatos de ombro, tríceps, peito, abdômen, porra, favorece demais o Franco. Você olha aqui essa linha de cima, olha, a galera, porra, deixa muito a desejar com relação a formatos aqui, ó, peito liso, ombro pequeno, tá vendo? Então, todo mundo aqui acabava perdendo para o Franco de frente, mas quando virava de costas, vai, mesmo próximo ali, que fora do top 10, o Franco ainda tomava um apavoro com relação à espessura de dorsal e para alguns dos caras com detalhe também. Então, isso aí acabou sendo crucial para a sua derrota, aqui é o vídeo da apresentação individual dele, né? Porra, novamente, cara, eu queria ver o Franco com essa bermuda um pouco mais para cima, talvez ela um pouco mais para baixo aqui, nessa pose de frente. Queria ver o Franco apostando numa única pose, a pose que ele e sua equipe considerar que ele fica melhor, a pose que ele e sua equipe considerar que ele apresenta melhor, que ele encaixa melhor, que ele passa mais confiança, fosse aquela pose que ele utilizasse durante todo o confronto. Isso eu acho que pode mudar. Agora, com relação às costas, rapaziada, a gente não pode esperar que, ó, no estalar de dedos ele faça milagre. Então, vai continuar sendo o calcanhar de aqueles dele, vai continuar sendo um problema, e todas as vezes que ele topar com atletas com mais espessura de dorsal do que ele, ele já vai começar o show perdendo, tá? Então, condicionamento ali vai ser crucial para que o Franco busque uma boa posição, densidade também, e a gente já viu, né, que o Franco acaba não conseguindo entregar essa densidade que é tão importante na pose de costas, tá, galera? A gente tem aqui, ó, o Guilherme Gualberto, que é quem fez o confronto final, o Guilherme Gualberto, que é brasileiro. Lembram que eu falei para vocês no decorrer da semana, galera? Preste atenção nesse nome, tá? A gente está falando muito do Fê Franco e o caramba, mas preste atenção em Guilherme Gualberto. Pois é, aquilo que eu previ acontecer, o Guilherme Gualberto brigou pelo título aqui, entregou um shape muito denso. Olha a dorsal do Guilherme Gualberto, como não tem a espessura do Franco, mas você percebe que a pele está com aquele aspecto que quer rasgar, tá ligado? Aquele aspecto de densidade. E aí ele fez o confronto, mas o problema do Guilherme Gualberto é, primeiro que ele é recém-chegado no profissional, e segundo que a pose de costas dele não é tão boa, né? Então acaba que ele abre o precedente para que um cara com a pose de costas um pouco melhor, e que de frente talvez não seja tão melhor, possa vencê-lo. Porque, cara, eu acho que todo mundo concorda, de frente o Guilherme é absurdamente bom, cara. Peito, proporções, simetria no abdômen, valorização de oblíquo e tudo mais. Uma pose muito, muito boa, muito boa de verdade. O Sid Poe, que é o cara que venceu aqui, o cara é um animal, né, cara? Olha o bloco de abdômen desse cara, olha o tamanho da cintura desse cara. Tem boa proporção ali também, mas ainda assim eu prefiro o Guilherme de frente. Agora, de costas é um atropelo, né, cara? O Guilherme, pô, não conseguiu sair na foto de costas aqui. É uma diferença colossal de massa muscular nas costas, de detalhe, de profundidade. Então, pô, eu acho que foi um título muito, muito tranquilo para o Sid Poe. Apesar de ter pegado um Guilherme Gualberto, pô, no talo ali, mas, cara, o Sid Poe é realmente um animal. Já vou mostrar um videozinho melhor dele para vocês, porque, cara, sensacional aí o que o Sid Poe entregou. O Guilherme foi muito bem, não tenho o que falar. Assim como o Franco, ele precisa de mais trabalho de costas. A diferença é que o Franco está em fim de carreira, né? O Guilherme está começando agora, então tem muito tempo para martelar. Visto que sua pose de frente já foi extremamente bem aceita, cara, é focar, é martelar, é dar a vida nos treinos de costas para tentar trazer especialmente um pouco mais de largura para que ele consiga ficar competitivo, né, cara? A gente sabe que todo detalhe nesse nível aqui conta e ter um pouco mais de largura é imprescindível para o Guilherme Gualberto ter sucesso aí na sequência da sua carreira. Está aqui, ó, premiação de top 3, né? O Guilherme ficou em segundo. Quando foi anunciar, eu confesso, não estava com expectativa lá em cima, é claro, eu estava tossendo porque o Guilherme é um cara foda, acompanhou ele desde o Amador, desde a federação anterior, mas era nítido que o Sid Poe ia vencer. E, cara, como é que enfrenta uma porra dessa aqui, rapaziada? Olha isso, que negro maravilhoso, rapaz! Olha esse bloco no abdômen aqui, olha esse oblíquo aqui, cara. Cara, meu Deus do céu, o Sid Poe é realmente um animal, animal. E é o Papa Vagas, né? Já venceu, acho que é o segundo show que ele vence. Olha essa doçal, cara. Como é que essa cintura suporta tudo isso aqui de massa? Impressionante. Sid Poe fez parecer fácil, o maluco é absurdo, absurdo, absurdo. E aí é aquilo que eu falei para vocês, é um choque de realidade do cara que venceu para o shape do Franco. Infelizmente. Pela 212 nós tivemos aí o Eli Fibrado com excelente participação. Acho que o que faltou para o Eli Fibrado aqui perante, especialmente o Mohamed, alguma coisa aqui, foi um pouco mais de muscularidade no tronco, tá? Eu acho que o Eli poderia sim ter ficado à frente do Marcos Rus, que foi o segundo colocado. Mas o Marcos Rus também é muito, muito bom, né? Inclusive é um cara que tem um contato massa, converso muito com ele, pai europeu, gente boa demais. Mas o Eli fez uma excelente participação, ficou com o top 3, o outro brasileiro, o Douglas, aqui. Também fez uma excelente participação. A diferença do Douglas é que ele tem muito menos volume do que esses caras que ficaram à frente dele. E é claro, né? Ele bateu 86 quilos, parece. Então tem 10 quilos para botar. Tem um caminho enorme para percorrer ainda. O Eli Fibrado muito bem, cara. Uma condição impressionante. E o glúteo dele, loucura. Nos membros inferiores, praticamente perfeito. Femural, quadríceps, adutor muito, muito bom. Agora, na parte de cima, falta um pouco ainda. Falta um pouco de volume de braço, falta um pouco de volume de ombro. Um pouco mais de espessura na dorsal aqui embaixo. Mas, cara, que condição sensacional do Eli Fibrado. Espero vê-lo no Muscle Contest Belo Horizonte, porque ele vai dar um trabalho para os caras lá. O Douglas é aquilo, ó. O cara, pô, é muito bom, né, cara? É muito bom em tudo. O único problema do Douglas é que faltou um pouco de tamanho. Mas a condição e a densidade que esse maluco entrega é simplesmente surreal. E ainda tivemos um título para o Brasil, né? É para comemorar. Carol Alves venceu mais uma vez. Eu acho que já é a segunda vez que ela venceu esse show, né? Venceu aqui a categoria Humans Physique. A Carla ficou com a terceira posição, outra brasileira. Então, parabéns aí às meninas que conquistaram um excelente... Olha o nível de condição da Carol. Olha esse sartório. Isso aqui é maluquice, né, cara? Doideira a densidade e o condicionamento da Carol Alves. Impressionante demais. Parabéns para ela. Parabéns aí também para a Carol Nogueira. E parabéns a todos os brasileiros que competiram. Apesar do péssimo resultado do Franco, né? Parabéns aí pelo retorno. Ele já anunciou que vai continuar martelando para tentar buscar a vaga em um outro show. E vamos aguardar que ele traga melhoria. Fechou, galera? Então é isso aí. Um pouco meio chateado com esse resultado. Mas é isso. Faz parte do esporte. Vamos torcer que seja um ponto fora da curva. E esperar que eles voltem melhores. Valeu demais. Tamo junto e até o próximo vídeo.